O Manual de Educação Jurídica Antirracista foi desenvolvido por três professores que propõem uma nova forma de pensar e ensinar o direito no Brasil. Para explicar melhor essa realidade, eu converso agora com Felipe Oliveira de Almeida, professor adjunto de Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor pelo Centro de Ciências Jurídicas de Santa Catarina e um dos autores do livro. Bom dia, Felipe. Para a gente começar, a justiça brasileira, ela ainda é racista? Bom dia, André. Bom dia a todas, todos, com sombra de dúvida. Só nós observarmos a proporção imensa de homens pretos que são sistematicamente encarcerados no Brasil. Reiteradamente, se nós atentarmos para a quantidade de prisões irregulares contra homens negros no Brasil, a proporção é ainda considerável. Isso é reflexo, entre outras coisas, do fato de que nós temos operadores do direito sem letramento racial crítico, ou seja, sem sensibilidade para pensar questões de ordem racial. O poder judiciário é muito pouco representativo da diversidade étnica da população brasileira. É um poder judiciário ainda majoritariamente composto por homens prancos. E isso seguramente se espelha, não só no direito penal, mas sobretudo no direito penal, a faceta mais visível, mais explícita do direito e do quanto o racismo se enraíza na nossa magistratura. E qual que é a contribuição da formação dos advogados, do ensino do direito, para que esse quadro se permaneça na sociedade? É central. O fato é, a Constituição de 88, ela manifesta um compromisso com o Estado Democrático de Direito e com o combate a todas as formas de discriminação. Mas são temas que não são estudados em sala de aula. Já há várias diretrizes, inclusive do MEC, no sentido de conclamar as escolas de direito a criarem disciplinas de direito em relações raciais. Mas são pouquíssimas as escolas, a UFBA, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, são pouquíssimas as escolas que efetivamente construíram essa disciplina e a inseriram nas suas grades curriculares. Nós temos ainda, em boa parte das nossas escolas de direito, a crença bastante ilusória de que basta falar em igualdade formal de todos os cidadãos sem entender as nuances, as especificidades, as necessidades enfrentadas por pessoas não brancas no seu cotidiano. Esse problema se torna ainda mais grave depois das políticas de ações afirmativas, em que nós temos salas de aula cada vez mais diversas, alunos e alunas negros frequentando essa sala de aula, mas a realidade, os desafios, os problemas, as vivências desses alunos não são refletidas naquilo que se debate em classe. E não são refletidas, entre outras coisas, porque, se eu não me engano, a última pesquisa de 2010, só 4% dos professores universitários são negros. No direito, a porcentagem é ainda menor. Então, a gente cria uma bola de neve no qual é muito comum que temas relacionados à justiça racial e ao combate à discriminação racial eles são jogados para baixo do tapete. E nós temos a formação de operadores do direito, ou seja, juízes, promotores, advogados, delegados, que simplesmente ainda se deixam seduzir pelo mito da democracia racial. E não é fácil mudar um sistema educacional de anos. Qual que é o caminho, então, para essa educação do direito antirracista? Nós fazemos propostas em vários campos. Antes de mais nada, é assegurar as posições afirmativas e a presença de estudantes pretos em sala de aula. Mais do que isso, nós precisamos fazer valer as normas que determinam a presença de professores pretos nos concursos. Então, nós precisamos de professores negros ocupando cadeiras nessas escolas. Mas nós precisamos de disciplinas que tratem de questões raciais. E mais ainda, nós precisamos que todas as disciplinas se perguntem como o racismo incide nos mais diversos campos do direito. Eu não acredito em um direito penal que não debata seletividade penal e a maneira como o racismo impacta na postura dos magistrados, de boa parte dos nossos juízes. Não dá para falar em direito do consumidor sem falar no impacto do racismo sobre o direito do consumidor também. Além disso, a gente precisa debater métodos. Nós temos ainda disciplinas que são excessivamente verticalizadas. O ensino de direito é aquilo que o Paulo Freire chamaria de ensino bancário. É um ensino profundamente autoritário no mais das vezes. Então, nós precisamos também estimular espaços de debate, de diálogo, de escudo da diversidade na sala de aula. Não adianta eu ter alunos negros em sala se esses alunos não têm espaço para falar, para colocar suas demandas. Então, é preciso transformar as próprias práticas didático-pedagógicas. E nós precisamos transformar também a maneira como as escolas de direito, não só as escolas de direito, eu diria as faculdades de forma geral, a maneira como elas são geridas. Porque, de forma geral, elas são profundamente hierarquizadas, elas são aristocráticas. Então, o nosso livro vai trazer sugestões em todos os campos, não só em termos de conteúdo e de prática didática-pedagógica, mas também em termos de como alterar os espaços de convivência na sala de aula, para que esses espaços estimulem o apreço ao multiculturalismo e à diversidade. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia para você. E aí E aí E aí